A Scania tem a maior frota de caminhões movidos a gás, natural e ou biometano do país. Mais 50 unidades foram colocadas no mercado, confira! Com 50 caminhões movidos a gás, natural e ou biometano, adquiridos pela Transmarone, a Scania entra para a história do transporte nacional com a maior frota já adquirida dessa solução alternativa ao diesel. Com isso, a transportadora inicia um novo posicionamento que traz a sustentabilidade como prioridade e conclui um ciclo de investimento em várias ações neste campo. E a Scania lidera a transição para um sistema de transporte mais sustentável, atingindo a marca de 150 caminhões com esta tecnologia desde o início das endas em outubro de 2019. Os veículos serão usados nos segmentos alimentício, varejo, higiene e limpeza, cosméticos e e-commerce em diversos estados brasileiros. Os inéditos caminhões pesados Scania movidos a gás, natural e ou biometano são vocacionados para médias e longas distâncias. Seus motores são ciclo-oto, o mesmo conceito dos automóveis, e movidos 100% a gás natural e ou biometano, ou mistura de ambos. Os motores não são convertidos do diesel para o gás. Tem garantia de fábrica, tecnologia confiável e segura, com desempenho consistente e força semelhante ao caminhão a diesel, além de serem mais silenciosos. A segurança é total em caso de acidentes ou explosão. Os cilindros e válvulas são certificados pelo Inmetro, em conformidade com a lei. Em caso de incêndio ou batida, o gás é liberado para a atmosfera e se dissolve, sem perigo de explosão ao contrário de um veículo similar, abastecido a diesel que é perigoso, pois o líquido fica no chão ou em cima do caminhão. Na sustentabilidade, a Scania tem um planejamento fundamentado nos pilares da eficiência energética, transporte inteligente e seguro e combustíveis alternativos de eletrificação. Além da conectividade que torna a gestão do cliente mais completa, com frotas eficientes e reduzindo custos de emissões de poluentes. Além da conectividade que torna a gestão do cliente mais completa, com frotas eficientes e reduzindo custos e emissões de poluentes. A Transmarone confirma que continua investigando em logística reversa, projetos de reciclagem, melhor aproveitamento de resíduos, treinamentos de colaboradores, dentre outras ações. Para compensar as emissões dos caminhões, a empresa tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica, pela qual já plantaram 14 mil mudas de árvores em São Paulo. A Scania e com Gás, a maior distribuidora de gás natural do país, firmaram ações conjuntas para acelerar e potencializar o desenvolvimento do mercado de gás natural veicular, GNV e biometano. A Congás está investindo na ampliação da rede de dutos em polos estratégicos, onde há uma demanda iminente por gás natural. A Congás tem como meta futura inserir o biometano em sua rede de dutos, uma fonte energética com quase zero emissões de CO2 nos moldes do que ocorre há vários anos em países da Europa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho